E aí, negados! Antes de começar o vídeo, eu tenho um entrada de um chibata aqui da Pocket Broker. Com certeza vocês já ouviram falar de negociação no mercado financeiro, né? Mas aposto aí que pouca gente já mergulhou nisso. A Pocket Broker tá aí pra facilitar pra vocês entenderem e começar a ganhar uma grana. Aí, ó, essa plataforma aqui é diferente, viu? Tem uma jogabilidade máxima que te deixa ganhar dinheiro de uma forma mais divertida. Conforme você conquista coisa e faz negociações, ganha pontos de experiência, tipo de cristais que dão acesso aí a bônus em futuros depósitos. E ainda tem um cofre que cresce 10% ao ano de graça. É uma chance de ganhar um dinheirizinho extra sem esforço nenhum, viu? Depois de conferir os recursos aqui, ó, bora aqui pra negociação, ó. Nem precisa ser expert, dá pra ganhar só copiando os sinais de mercado, ó. É molezinha, olha aí, ó. Quanto mais setas piscando, melhor chance de uma negociação chibata, viu? Na Pocket Broker, tem uma galera máxima, uma galera grande de traders, viu? Tu conhece os mais experientes, tem bate-papo, troca de ideias, tu fica por dentro das últimas do mundo na negociação. Então, acesse agora, use meu código promocional pra bolo e ganhe 60% do seu primeiro depósito. Todos os links estão aqui na descrição, cuida! Não é isso, regadãozão chibata dado, bora pra Redube, cuida! O que é, filhão de calão? Quem tu tá perto do Vandorandesco? Lá vai é não, é? Ei, pai, o chá que o senhor deixou pro bebê tava ruim, viu? Ih, chá, cão! E aí, Chiquinho? O que tava em cima do fogão, numa vasinha de alumínio? Aquilo ali não era chá não, macho. Era água da salsicha. É isso, pai! E o que é, Bruno? E aí, ego, tua mãe me disse que tu comeu tua primo deficiente, foi? Comi, mas foi a mamãe que mandou. Mamãe que mandou? Foi, ela mandou comer a torta que tava na cozinha, fui lá e comi. E eu ouvi umas conversas que você chegou bem em casa e comeu sua avó. Ei, pai, foi sem querer, ó. Mas a vovó me seduziu. E tu comeu minha mãe, macho? Pesteira, mano. Se eu come a minha mãe todo dia, eu não falo nada. Vai tu volta pra cá, vai tu ver que o meu rapaz... Oi, papai. Eu vi sim seu furico arreganhado Libertador do melado E o mosqueiro a cumprir Eu vi sim seu brinquedo fedorento Com um pau todinho dentro E você nem tava aí Mesmo assim você quer mudar Ei, muito prazer, viu? Meu nome é Djalma e tenho 30 centímetros de pau De quê? De Djalma Ah, e aí, Jamanta? Tá escrevendo o quê? Mas tu não me perturba não, vai lá Tô estudando aqui pra minha prova, sai fora Estudar pra quê, mano? Tu não preciso correr atrás de teu sonho não Tô sempre em casa Alguém já gostou dessa? Sabe que ainda não? O povo todo gosta de mim, sabe? Só não gosta de mim quem não me conhece Porque quem me conhece me odeia Calou, né, esses dias? Quer não? Sair comigo depois pra tomar alguma coisa? Sei lá, tipo um banho? Acredita que hoje mesmo eu tomei uns 10 banhos E esse meu cheiro de fiel Não sai de jeito nenhum Depois que eu tomo banho Gosto de ficar em casa, peladão, só de tênis Tu é o sonho que é? É o calor Minha ex mandou eu fazer uma tatuagem Um coqueiro na virilha Pra quê? É que ela queria chupar na sombra E tu, bichinha? Tu bebe, tu? Só refri Só refrigerante Então tu aguenta, né? Três dedinhos de coca E uma mãozada? Por quê? De tu? Vem Eu sou forte, pensando o quê? Vem, eu sou igual um trator É, amarelo da roda grande? Bonita e gaiata Parece até minha terceira namorada E eu só tive duas, viu? Ah, e tu parece que caiu do céu Por quê? Eu sou um anjo, é? Não, bosta de pombo Magoou mais? Eu fiquei magoado, viu? Só não tô mais magoado igual quando eu terminei meu primeiro namoro E acabou por quê? As questões financeiras Quais? Foi meu pai Ele teve que vender a pobrezinha da cabra Saudade dela Nojento Ei, tu gosta de charada? Eu tenho uma aqui, ó Adivinha quem eu tô querendo te pegar? É, pois eu tenho outra Qual? Tu sabe o que é que dá na terra? É marrom por fora, branca por dentro e sai sangue? Sei não, o que é? Mandioca E mandioca sai sangue? Senta nela pra tu ver Gostou, amiguinho? Negóis de amiguinho? Não Amizade de homem e mulher é igual arroz com uva passa Você tenta separar, mas acaba comendo O que é que tá no come calado, hein? Ó, bichinha Eu puxei a conversa contigo, né? É porque eu tive um pesadelo E nele Eu te beijava Ah, pesadelo, né? Sonho seria se fosse verdade Dois fonegadas Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Dá o seu joinha Me siga no Instagram Conheça meu segundo canal Que está lotado de redobes rápidas lá E como de costume Obrigado pela sua força psicodélica É incrível Peanka Me siga no Instagram O que é Talk Me siga no Instagram E as mí